Fala pessoal, beleza? Antônio novamente com vocês, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de God of War Ragnarok E no episódio anterior galera, a gente explorou muita coisa, a gente avançou na história aqui da Freya e do irmão dela, o Freyr E agora galera, conseguimos finalmente estar abrindo essas paradinhas aqui, o que nos dá muita possibilidade de avançar em alguns lugares que a gente não podia antigamente Só que eu ainda não vou explorar todos os lugares que tem isso aqui, justamente porque ainda falta também, falta alguma ferramenta para nós Para conseguir passar daqueles lugares onde tem tipo um buraquinho na parede e sai num vento Então eu gostaria de pegar as duas ferramentas, no caso já pegamos uma, mas para realmente quando a gente tiver que voltar, já voltar para explorar tudo que a gente tem direito E nesse episódio, a gente vai seguir para esses cantos aqui O que nos aguarda? Não sei, mas estou tão curioso quanto vocês Só que antes de prosseguir galera, deixa aí o seu joinha, deixa um comentário tá, inscreva-se no canal E se possível, se possível, compartilha o vídeo, beleza galera? Então, sem mais delongas, bora jogar galera, bora jogar Bora Freyr Vamos embora Hum, pressione para cima para selecionar flechas encantadas As flechas encantadas ficam presas na maioria dos objetos Pedras, árvores, paredes, tudo que pode ser usado para encadeá-las até o alvo distante Essa aqui é o que? É a Sônica, né? É Tá aqui Atira lá Atira aqui Atira aqui Será que foi? Boa Oi Agora sim Só que tem coisa aqui, né galera? Ou será que era só para indicar que eu poderia sair encadeando as flechas ali? Talvez, né? Então é fato O Tire está vivo Tá vivo, minha Sim, ele não está perfeito O bicho flutuando Cuidado Tá falando muito Tudo é preocupante, filho Vai estar uma tragédia Uma tragédia anunciada E eu vou me divertir Lembrando, galera Lembrando, está saindo vídeo Três vídeos por dia Um meio-dia Um Outro às 16 horas E um outro às 19 Três vídeozinhos por dia É uma boa É uma boa Esse lugar que ele está falando, galera Calma aí Cadê o mapa? Esse lugar que ele está falando É bem por aqui, ó Exatamente aqui, ó Seria uma boa, hein? Só que eu não vou fazer isso nesse vídeo, né? A gente já está aqui Ah, aqui é o bagulho que ela falou Que tem a ver com os lobos, né? Oh, tem uma gotinha ali Pá Balzinho Nossa, é muito bom, cara Quando abre opções de exploração E que nem eu comentei também, né, galera Eu poderia simplesmente sair seguindo o rumo Em relação à história Criar títulos, sei lá Sensacionalistas Que chamam atenção E que Que eu sei que vão ser pesquisados Mas, pô Daí eu não aproveito o joguinho, né, velho? Vai ficar legal Ótimo Agora podemos explorar E talvez Vamos explorar Deixa eu pegar esse troço Esse aqui é bom Ele me ajuda Ele geralmente dá algum Atributo Permanente pra mim Vamos ver Olha lá Gaguei mais dois pontos Em vitalidade Eu não consigo ver nada Do mapa Eu tenho um caminho pra cá E um outro pra lá É, eu não sei se Aí, galera Que é divórcio Rapaz que falta A Freya Várias missões secundárias Tem parada ali Bastante coisa Pra gente fazer Aqui, ó Essas droguinhas Não dá pra ficar explorando Assim, né, mano? A exploração Fica parcelada Tá, aqui parece que tem nada É Só nos resta um lugar Vamos pra lá, então Caramba Olha o jeito que ela monta No bar aqui E aí, porcões Era sarcasmo E aí, cabeçudinhos Nossa, que bicho estranho, né, mano? Tô meio olhando pros lados, galera Porque às vezes tem lugar Pra eu estacionar o barquinho Aqui, né, mano? Delta do Rio Tem um corvo Tem um baúzão ali Vamos vir para cá Inicialmente Com calma, né? Esses lugares assim É que nem lá A Baía da Fartura Geralmente tem bastante coisa Isso aqui tem que Tem que dar uma bisoiada Ó, ali tem um lugarzinho Pra eu estacionar, hein Tô escutando alguém Tipo Como que diz? Meditando Sei lá, mano Ali tem mais baú Ah, aqueles portais São bem loucos Geralmente saem uns inimigos Fortes de dentro deles Um boizão Lá do outro lado Vamos parar aqui, galera Guardinho de sei lá o que Tome Ah, hoje não, rapaz Tome Vem, lobinho Opa Olha que da hora O negócio dela Valkyria, mano Sai, sai, sai Eita, ferro Ah, maluco Tô pegando fogo Tô pegando fogo mesmo Ah, tem como apertar R3 aqui Nossa Eu nasci com pouquíssima vida Tem veneno ali Tá lasqueira É, galera Aqui não é brinquedo não, hein Tá, beleza Agora a gente vai um pouquinho Mais preparado Então, né Vamos com cautela Vamos usar isso Tá o machado Bome Beleza Vai se levantar, né Ah, ele não se levanta não Não, é o outro Ai Cuidado Cuidado Droga Esse aqui ele vai atacar o outro Um bichão bruto, velho Solado É Mas tá bem voraz Tá bem, bem voraz Tá, isso aqui Vamos dando uma olhada aqui, galera Será que ela ativa? Ah, não Calma aí, calma aí Tem que ter algum lado que tá aberto Oxi Que isso, fi Que isso, fi Quanto a gente for tomar uma água O que houve com você E com o seu jardim? Os bem reiar Minha obra Apodreceu Meu monumento A sua glória Reduzido a isso Me desculpe Minha rainha Não precisa me pedir desculpas Amiga Eu prometi manter o jardim florido Até que você voltasse Viver eternamente Em meio à putrefação É uma punição injusta Eu voltarei Astrid Kratos Vamos eliminar o veneno Nesse jardim Sim, senhorita Por quê? A terra é um reflexo Daqueles que cuidam dela Se o terreno ficar infestado A água também vai ficar Tem uma coisa Os homens estão envenenando O jardim Que estranho, cara Minha alma vai florir Aqui, ó Estourou Um de três Tá, beleza Agora a gente já sabe a quantidade Não, aqui eu volto Tem baúzão ali Não é baúzão não Calma aí, queridão Calma aí, queridão Tô dando uma zoiada aqui Mapa do tesouro Debaixo do arco-íris Ah, ela estoura, galera O bagulho Olha que da hora Esse jardim ainda está sofrendo Deve ter mais veneno Em algum lugar Não vai dar pra eu fazer isso, né Se for por aqui Calma aí Talvez eu tenha que Quebre aquela corrente E o contrapeso vai descer Ah, saquei, saquei Muito obrigado pela dica Muito obrigado Cadê a corrente? Ó, é pra eu quebrar a corrente Eu preciso estourar as folhas Calma aí É por ali Corrente vem até aqui, ó Calma aí, galera Calma aí Vamos pensar Não, não é isso Olha, vem ali Tá Mutakali Não vão Como é que aquela hora Você estava acertando, doido? Tá Não vamos ficar perdendo tempo aqui, galera Vamos dar mais uma olhada Pra cá, então Mas eu vou voltar ali Pra Fazer seja o que for Que precise ser feito ali Aqui, olhando de canto Tá Negócio louco, cara Negócio louco, cara Ah, essa plantinha aí Como que tem que bater nela mesmo? É Isso Tá Não resolveu nada ali Queimou? Aqui fala de um feitiço que adormece Troze de uma relíquia Mágica que serve de contra-feitiço Opa Congelar isso Taca Esse negócio lá Queimou? Queimou? Não Tá, vamos seguir Isso aqui Geralmente tem um caroço Geralmente tem um caroço Tá, vamos interagir com aqui Balzão Hum Hum Tá danificado Essa jardinha não anda muito bem não, viu? Vou te falar Queria que isso chegasse até mais perto daqui, ó Como que eu vou queimar isso? Talvez não seja por aqui, né? Tá, vamos seguir Aqui pros lados E vamos vendo Talvez não seja tudo 100% feito aqui Para cá Ó, tem outro baú aqui Tem outro corvo ali Mas calma aí Que eu não vou seguir tão adiante Porque eu vi que tinha um outro lugar Pra estacionar um barquinho lá pra frente, né? Tô com uma parada meio bizarra ali Opa E aqui Ah não, pô Tô moscando aqui Foi de onde eu acabei de sair Lugarzinho bizarro Lugarzinho bizarro Olá Podemos repetir Podemos repetir Saber com certeza Prefiro não fazer isso Imaginei que não As ideia Tá achando que iria me vencer Tá, ali tem uma parada Parada Acho que eu entendi Aquela passagem estranha Eu sairia aqui, né? Tem dois lugares Calma aí Esses lugares tem que ter um pouquinho de paciência, tá galera? Porque é meio que confuso Confuso Opa, aqui tem mais coisa Boa Tá, vou voltar Vou entrar ali pelo outro lugarzinho Pra ver exatamente onde eu vou sair E para cá Tá, lugarzinho pra estacionar Ah, eu acho que eu vou sair lá naquela ponte que tava lá em cima Calma aí, fia Cuidado Temos experiência Esse negócio aqui geralmente são uns bichos cabulosos de dentro dele Metal pulido Aqui, aqui eu acho que eu já entendi Talvez você possa quebrar a corrente daqui também Não? Nossa Muito obrigado Só falta acertar, né? Ah, cacete Tome Podemos Galera, qual será que é o tamanho da treta que me espera daqui? Às vezes é drop, às vezes é bicho É bicho brabo, velho Eu vou renascer com pouquíssima vida Acho que não vai dar certo esse São muito ágil Eu tava com a vida cheia? Aqui os bichos são brabo, velho Os bichos são brabo O negócio lá embaixo tá aberto? Tá aberto Eu vou fazer o seguinte, galera Eu sei que eu vou ficar morrendo aqui um tempinho É, eu vou voltar na tentativa que der certo, tá? Então vai ter um cortezinho aí Vocês vão ver a tentativa que aqueles malucos forem eliminados Tá? Então... Até já, já Segunda tentativa depois do corte Contou, não acredito, galera Eu não acredito Vai ficar sem a parte que eu eliminei eles Ai, que bosta, cara Vou explicar pra vocês o que aconteceu Eu tava ali duelando com eles Tava aqui duelando com eles E faltava tipo um trisquinho Pro bicho morrer Pro último morrer Só que A minha lâmina tava pegando fogo E eu ataquei ele Taquei doidamente Ele ficou queimando Ele ficou queimando E... Só que daí eu apanhei e morri Só que logo em seguida Eu vi que eu ganhei experiência Eu vi que eu ganhei experiência Aí eu renasci aqui, né Com o checkpoint E vi que o negócio ainda tava ali Pra eu pegar o portal Eu falei Acho que não contabilizou a morte dos meus inimigos, né Mas contabilizou, galera Putz Mas eu eliminei ele, tá Eu eliminei eles no caso Putz Mas não vai ter no vídeo, velho Fiquei triste, mano Fiquei triste Que droga Não acredito, velho Aê Vocês são muito chatos Eu não gosto de vocês, velho Não gosto Tome Sobe aí, cara O que que temos aqui? Joia da Yggdrasil Um pedaço do amuleto da Yggdrasil Pode ser usado para permitir que o amuleto contenha mais encantamentos Amuleto Ah, mas a gente não tem mais nada, né Não tem mais nada, pô Então, de nada resolve De nada Ah, galera Fiquei triste Poxa Mas não foi tão difícil matar eles de segunda ali, não, viu Não foi Ah Tô louco Sai daqui, ô fedorento Que bicho chato Boa Eu ainda tô em dúvida do que que eu tenho que fazer aqui, ó, galera Viu aquele explosivo? Detoná-lo pode ajudar Hum Tenta acertar de outro lado Que outro? Não tem outro ângulo pra eu acertar isso ainda, né Eu acredito que não tem Ixi Oh, olha aqui, galera O brasão da família do Renner Coitado Tem coisa aqui, ó Olha só Uma esquininha que você fica sem olhar Olha o que você perde Pode ver se tem como entrar Enquanto estiver lá em cima Posso Pode ficar em paz Ah, aqui, ó Pereba Interessante, bicho Mas será que ela acerta daqui? Você acerta isso, Frey? Queimada Vai abrir o negócio? Boa Completamos a missão, ó Tá Aqui eu vi que tem um baú Né Aqui embaixo A gente viu Vamos cair aqui, ó Ai Bauzão Ah, era um só Aço Aço Enânico Mais dois Tá Vamos abrir aqui Oi Oi Tudo bem Tem nada lá dentro? Não, né Era só pra estourar o baguletes A terra Está viva de novo Sim O seu jardim floresce de novo Freia Como você Tá tudo bem, Astrid É hora de seguir em frente Obrigada, deusa Eu te amo É nóis Missão concluída Jardim dos mortos Uma temporária O jardim vai morrer de novo Segurança Segurança Calma aí Ganhou um baguletes Segurança de Svart of High Oito de força Cinco de defesa Eu vou equipar por hora E aí quando eu tiver O conjunto ali, né Bônus de conjunto Aumenta o dano de atordoamento Causado com base na defesa do Kratos Então quanto mais defesa Mais atordoamento Falta muita coisa aqui Não, aqui Eita, Deus Foi tudo Aqui foi tudo Mas tem mais paradas ali pro lago Então vamos voltar pro lago Eu vi que tinha uma outra parada Lá pro lado Bem no começo Vamos ver, ó Por aqui É, tem aquele lado lá ainda Tinha um corvo de Odin, né Ó lá, um artefato Conhecimento Dois corvos E um favor Do Delta Hill Tá Não vou pra lá Lá a gente já explorou E até agora Eu não acredito, cara Que eu não vou ter a luta Contra os bichos Mas foi uma luta Muito acirrada, galera Só que daí eu acabei falecendo, né Tá, aqui é o início, ó Pra cá Já tô vendo o bicho ali Salteado É Nossa Cuidado Atrás de você Valeu Falou Meu cara Ô, tem outro fantasma ali Eu não consigo acertar o corvo Tem um corvo pra lá, né Não Não consigo Sem chance Cadê o espírito? O que foi? Por favor Me deixe com as minhas preces Eu aguardo a freia A grande curandê Ela tá aqui Ela vai me curar Fui uma seguidora fiel Ela não vai me abandonar Eu sou a freia Do que precisa? Só ela pode me curar Um beterraba Planta de lodo E um pomo Esse negócio não deve ser bom não, hein Atende o espírito Sem saber que morreu Se a gente entregar o que ela pediu Ela vai seguir em frente Tem certeza Eu não vou ficar parada Ela precisa de manouro, miro e pomo Vamos procurar Espare flechas encantadas no fogo Para causar uma explosão Não Tem muito alguém Orando por aqui, velho Não, eu não vou tentar daqui O que é isso? Beterraba? Encontramos um Acho que era beterraba O negócio era roxo Música de Norte Cuidado Vai tomar daqui Ah, você abaixou Tem alguém bufando, né? Olha o fedido ali Pega Tome Agora Estão bufando ainda Boa Agora vem Nossa O que é explosivo? Eles? 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 Larga eles Boa O espírito doente? Não Antes eu conseguia me lembrar Do gosto de todos Do meu povo Às vezes me perguntam Se os deuses vivem por tempo de aves Já me senti assim Tem mais nada? Vida 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 Tá ficando em falta Por aqui, hein, galera Vou falar pra vocês Raxilver Tá Temos mais coisas Ali Que bom que você conhece as runas Ele nem fala nada Caramba Um balzão ali Aquilo ali Pega fogo? Não, né? Nossa Tá sinistro isso Que isso, rapaz Pode? Não consigo jogar pros lados Pegou fogo Não, calma aí Não, vamos lá Ah, pegou Boa Parece que deu certo Muito bom Deu certo Aham Balzão Raxilver Cadê? E aí Bonito Boa Consegui pegar mais armadura lá, galera O que que temos aqui? Punho do alquimista caído Caramba É nível 5, velho Eu só vou perder 3 pontos em força, né? Adiciono uma onda de conclusão no fim do combo Com o machado Tá E esse aqui Chance alta De sorte De conceder um acréscimo de saúde Após qualquer acerto Com a habilidade cilada da serpente E qual que é a habilidade Cilada da serpente? Despertar do gelo Deve ser coisa do Isso aqui, né? Calma aí Ixi O que que era aquilo que eu peguei? Isso, né? Com a habilidade cilada da serpente Eu não tenho esse troço não, mano Terra queimada Golpe sei lá do que Que loucura, mano Sei lá, galera Talvez nem seja essas paradas aqui Talvez seja Ah, isso aqui, ó Segure R2 Para executar um ataque brutal com o machado Que arremessa os inimigos E causa muito dano Inimigos mais fracos são arremessados Para criar uma explosão de gelo Topzera Beleza Então segurar R2 Pra mim é ótimo Eu seguro muito R2, geralmente Vamos voltar aqui pra arma Aqui Aqui Eu vou perder 3 pontos apenas em força E ganhar do resto Venha Pega o negócio Vamos Ah, daí Vamos voltar pro espírito É isso, você Cuidado Muito bom Vida Botou O outro foi pra lá, né Mas acho que não ia deixar nada de importante, não Furtivo, cara Você vai descansar em paz agora, eu acho Sabia que você ia voltar Mesmo com os céticos amaldiçoando seu nome Obrigada Mas é hora de descansar Você merece Obrigada, minha rainha Estou cansada mesmo Boa Rola a cura para os mortos Concluída Vamos continuar Sim Fortuna de Svaldo Ai Cadê O encantamento Feito pelos anões Que pode ser colocado no amuleto Eu ganho defesa e recarga E agora Eu vou substituir Né Ah, eu tô com dois de três, ó Cadê? Eu tinha pego um bagulho Que abria Ah, tem que consertar na loja Saquei Tá, agora aqui, galera Aqui eu acho que foram todos, né Eu acho que foi tudo Que tinha pra gente fazer Por hora O corvo ali foi abatido Pra lá Não tinha mais nada Tá falando que tem um bagulho por aqui E o outro por aqui, ó Tá, aqui era onde eu tava Vamos ver Pra cá, então Vamos ver O pior dos hábitos dele Como marido Que aposta? Cara, eu já contei essa história E agora Ela mesma pode contar Não há muito a dizer No início Eu não sabia de nada Certamente Porque o Odin Não esperava perder a aposta Um construtor misterioso Teve que construir Um mundo inteiro Em três virais Mais duas de sorte Muito bom Se ele demorasse Não ia receber nada Mais um negócio de lobo lá, né Não? A ter direito A uma audiência Com a rainha Eu descobri tudo Quando o Odin entrou No nosso quarto Furioso e bêbado Antes do meio-dia E disse para eu me vestir E ir ver o que o construtor queria E então eu fui Sem saber O que tinha sido prometido Ou o que era esperado Mas com uma dada Negócio pra tirar o machado Coisa ali em cima Ah, mas chega aqui Ah, a lojinha Portal Calma, filha Calma, né Eu ainda quero ver Pra aquele outro lado lá Orbe prima viva Vamos ler isso aqui Só porque fala de orbe Não há material melhor Do que uma árvore viva Cada galho É uma tela Esta poderosa anciã E eu trabalhamos em equipe Para alcançar o impossível Talvez minhas mãos guiem E minhas amarras E moldes Criem um desenho Mas é por meio Da prosperidade Desta gigante sagrada Que a minha orba Minha obra Toma forma Que a minha arte Sempre seja incompreendida Por aqueles que a vêm Ela não é para vocês Tá bom Eu posso forjar Umas coisas novas Pra você Tá bom, meu cara E como se conhecer? Ah, eu não posso Ficar divulgando Coisas da guilda Você tem que respeitar Os segredos Ó Digamos que o Brock E eu sempre tivemos Interesses em comum Tipo Fazer a gente Se meter em encrenca E tirar vocês Três delas Toda hora É? Isso é só Meio verdade Tá, isso responde A sua pergunta? É o bastante Eu acho Tá bom O que você tem De novo aí, mano? Tem armadura Amuleto Tá, isso aqui Beleza Nossa, calma aí Ah, dois de nove Três de nove Entendi Vamos consertar Muito bom Aqui foi Vender Vou vender Todas as coisas Encantamentos Relíquias Recursos Eu vou comprar Essa aqui eu já tenho, né? Ah, essa aqui ele não tem nenhuma Pra vender mais Acho que era isso mesmo Então aqui só Armadura Amuleto E vou equipar Esse aqui, né? Por que não? Provavelmente aqui A gente vai achar o outro Toma Tá, tem um caminho aqui Tem uma coisinha ali Mas eu não tenho a mínima ideia De onde esteja o baú Cadê? Tinha uma parada aqui Aqui, ó Ah, coisa roxa Aço Tá, vamos subir aqui Entendi Como assim? Foi? Foi Foi easy Belezura Ah, o outro caminho Vai dar aqui, galera Paradinha aqui pra nós Pra Tem esses troços Ai, meu olho, velho Eu uso lente, galera De contato Que eu tenho uma parada no olho Nossa, tem uma parada no olho Nossa, tem hora que fica zoado Calma aí Antes de explorar tudo aqui Nossa, o baúzão ali Tá Resplancendente Corvinho 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 Aqui provavelmente eu vou sair lá Naquele lugar, né Vou pegar esse troço Aproveitar que tá no caminho É isso mesmo Eu vou quebrar ele lá do outro lado Lá pelo outro lado, né É Aqui a gente sai lá A gente só dá a volta Vamos voltar Eu acho que não dá tempo De explorar todo esse lugar Nenhum episódio só, né Cara É, eu acho que eu vou ter que quebrar Ele lá de cima mesmo Tem algumas coisas aqui Talvez Deve pra eu estourar dali Só não sei se vai fazer diferença Ruínas do não sei o que Eu posso pedir Tome Tá bem lá Tá bom Hacksilver E aqui Ah Atira Nesses troços Ah não Só pode ser brincadeira Nossa Nossa Eu odeio demais Esse bicho Eu tenho muita dificuldade Pra derrotar essa bruxinha Tipo Desde sempre Ai Acabou Beleza Silver Aqui tem Coisa Ah O baú lá F R E um P Eu só não sei qual que é aqui Mas o que esteja aqui Talvez seja o do meio Já tem umas coisas Tananã Aqui dá pra eu subir Oh E aí Espírito O que é aquilo? Consciência dos mortos Então daremos um fim Neles Outro pesadelo Esquerda Boa F R E um P Oh Tem coisa ali Hein Queimei Será que era pra eu queimar Isso daqui Mesmo assim Desse jeito Mano Nossa Não sei não Eu galera Mas talvez fosse Taliz É um P Então Não Esse aqui é o do meio Nossa Esse é o do meio Tem como eu acertar O que tá aqui Não É um F Ou é um P Calma aí Ah Dá pra eu ver lá Boa Falta Falta um Falta só o F Acho que agora Só nos resta Subir Olha lá Mas talvez lá Seja o caminho de volta Que eu não vou conseguir fazer nada Aqui Que susto Negócio Grotesco Grotesco Nossa Ela que tomou Não 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 Quero voltar Agora ali Poxa Você não acerta Daqui Mano Que isso Que isso Velho Tá Boa Mais uma Tá quase Completa Tá aqui Só nos resta Pra cá Pulão Mano Aqui Ah Aqui Ó Mãozinho Como será que a gente faz Pra subir lá Não Não Com as Lideiras Tamo pegando o jeito Quero que você desça Cara Vai ter que descer por aqui Mesmo É o que? É um F Né? É um F E aí? Como é Estar de volta? É como se eu nem tivesse voltado Está tudo diferente Sou uma estranha aqui Eu sei como é Ah Tinha um tesouro Embaixo do arco-íris Né? A gente pegou uma parada Assim Tá vendo? Tem que pronunciar ela Né? Lasqueira Chegaremos? Tem rio ali Será que eu consigo passar Com um barquinho? Oh Vocês viram o que eu vi? Por favor Dê um fim ao sofrimento deles Belíssima galera Ó É o terceiro também Né? Agora Ficou Aquilo ali pendente O tempo do vídeo Já está quase no limite Galera Deixa eu só dar uma olhada Rapidinho por aqui Aqueles negócios Tá tudo coisando lá Talvez eu tenha que ir por lá Tem como passar com o barquinho Por ali Paitas Tem bastante coisa ainda Tem bastante coisa Caraca Maluco Eu vou voltar galera Porque senão vai ficar muito ruim Lembrando galera Por acaso você já achou o nome? Não Ainda não Mulher Eu só consigo gravar 60 minutos Eu gravo com o sisteminha do próprio Playstation 5 Em resolução 4K Então o máximo é 60 minutos Tá? Se eu for pra lá Eu não sei o tanto ainda que a gente tem pra desbravar Eu não sei o tempo que vai consumir Mas pode ser que ultrapasse a marca de 60 minutos Eu não quero fazer nada correndo Nas pressas Tá bom? Então vai ficar muito ruim Se eu continuar pra lá Então esse vídeo galera Vai ficando por aqui A gente explorou muito bem Mas ainda vamos ter mais o que explorar Vamos ter mais o que explorar E aí no próximo vídeo A gente já está com continuidade A essa exploração Fechou? Então vou indo nessa galera Só que não se esqueçam Deixa aí o joinha Deixa um comentário Inscrevam-se no canal E se possível compartilha Fechou? Vou indo nessa galera Vejo vocês no próximo episódio Valeu e Falou!